Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até ao final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é Mantém a tua fé em Deus. Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, a fulana teria que agir assim. Não, esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Veja o ensinamento que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, no versículo 10. Meus irmãos, tomai, por exemplo, de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Na Bíblia Sagrada, temos no Antigo Testamento o relato dos profetas que falavam em nome do Senhor Deus, ensinando aos reis e ao povo quais eram os caminhos certos a seguir de acordo com as leis de Deus. Os profetas exortavam os reis e o povo a que não se desviassem das leis de Deus, e, por isto, muitas vezes foram perseguidos e afligidos por aqueles que não desejavam obedecer as leis de Deus. Com paciência, mantiveram-se fiéis a Deus, não parando de exercer o seu sacerdócio, mesmo diante das perseguições e aflições a que foram submetidos, e sempre continuavam a obedecer a Deus e a ministrar a palavra de Deus, mesmo sofrendo injúrias, perseguições e aflições. Assim, devemos tomar como exemplo de perseverança a paciência dos profetas bíblicos, e sermos igualmente pacientes diante dos problemas e injustiças que enfrentamos em nossas vidas. Perseverança é a virtude de continuar ou prosseguir num objetivo ou num empreendimento. Perseverança é a virtude de quem continua ou prossegue de algum jeito ou maneira, sem desistir. Perseverança é a virtude de conservar-se firme, constante, mesmo diante de problemas. Assim, tomemos como exemplo a paciência dos profetas bíblicos, mesmo diante de suas aflições, e tenhamos persistência, e sejamos fortes, firmes e tenazes em nos mantermos justos e obedientes às leis de Deus, mesmo diante dos problemas que enfrentamos. 2. Quem se mantiver fiel às leis de Deus até o final, receberá a coroa da vida. 3. Quem se mantiver obediente às leis de Deus até o final, receberá a coroa da vida. 4. Quem se mantiver justo até o final, receberá a coroa da vida. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, nos versículos 10 e 11. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. 4. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. 5. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. 5. São bem-aventurados todos os que sofreram por ministrar a palavra de Deus. 6. São bem-aventurados todos os que sofreram por obedecer as leis de Deus. 7. São bem-aventurados todos os que sofreram por serem justos. 8. Bem-aventurança é um estado de exaltação e de completa felicidade. 9. Bem-aventurança é uma beatitude, isto é, é um estado de espírito caracterizado pelo total contentamento da pessoa, que alcançou o bem supremo. 10. Beatitude é o estado de felicidade plena daquele que usufrui a presença de Deus, alcançado somente na vida eterna. 10. Bem-aventurança é a felicidade eterna e perfeita, reservada aos justos, no reino do céu, junto a Deus. 11. Bem-aventurança é a glória eterna. 11. São bem-aventurados todos os que sofreram por ministrar a palavra de Deus. 11. São bem-aventurados todos os que sofreram por obedecer as leis de Deus. 12. São bem-aventurados todos os que sofreram por serem justos. 12. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, nos versículos 10 e 11. 13. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. 14. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. 15. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. 15. No Antigo Testamento, temos o livro de Jó, onde são relatadas as tentações e os sofrimentos a que Jó foi submetido. 15. E então, Jó teve paciência e não pecou, mesmo diante das tentações e sofrimentos. 16. Veja o relato que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Jó 1, nos versículos 1 a 12. 16. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. 17. E nasceram-lhe sete filhos e três filhas, e o seu gado era de sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas de bois e quinhentas jumentas. 18. Eram também muitíssimos os servos a seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. 19. E iam seus filhos à casa uns dos outros, e faziam banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas três irmãs a comerem e beberem com eles. 20. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó, e o santificava, e se levantava de madrugada, e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. 21. Porque, dizia a Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. 22. Assim fazia Jó continuamente. 23. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. 24. Então o Senhor disse a Satanás, Donde vens? 25. E Satanás respondeu ao Senhor, e disse, De rodear a terra, e passear por ela. 25. E disse o Senhor a Satanás, Observaste tu a meu servo Jó? 26. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. 27. Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse, Porventura teme Jó a Deus em vão? 27. Porventura tu não cercaste de Sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? 28. A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. 29. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem. 29. E verás, se não blasfema contra ti na tua face. 30. E disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. 31. Somente contra ele não estendas a tua mão. 31. E Satanás saiu da presença do Senhor. 32. Então Satanás fez Jó perder tudo quanto tinha, e até mesmo seus filhos e filhas foram mortos. 32. Após tudo isto, relatado em detalhes no livro de Jó, veja a reação de Jó que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Jó 1, nos versículos 20 a 22. 32. Então Jó se levantou, e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou. 33. E disse, Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para ele. 34. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. 35. Bendito seja o nome do Senhor. 35. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. 35. Então, nova tentação e sofrimento viria sobre Jó. 36. Veja o relato que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Jó 2, nos versículos 1 a 10. 37. E, vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, 38. Veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. 39. Então o Senhor disse a Satanás, De onde vens? 40. E respondeu Satanás ao Senhor, e disse, De rodear a terra e passear por ela. 41. E disse o Senhor a Satanás, 41. Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. 42. Homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, 42. Havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. 42. Então Satanás respondeu ao Senhor, e disse, 43. Pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. 43. Porém, estende a tua mão, e toca-lhe nos ossos, e na carne, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. 44. E o Senhor disse a Satanás, eis que ele está na tua mão, porém guarda a sua vida. 45. Então saiu Satanás da presença do Senhor, e feriu a Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. 45. E Jó tomou um caco para se raspar com ele, e estava assentado no meio da cinza. 46. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre? 46. Porém, ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu. 47. Receberemos o bem de Deus, e não receberíamos o mal? 47. Em tudo isto, não pecou Jó como seus lábios. 47. No livro de Jó, na Bíblia, também há o relato dos amigos de Jó que vêm falar com ele. 48. Na conversa com seus amigos, Jó demonstra não compreender por que ele ocorreu tanto mal, 49. E Jó apresenta aos seus amigos os seus argumentos, que agora relato de maneira muito resumida e com minhas próprias palavras. 49. Jó afirma que não se deixou iludir e enganar pelo ouro, e que sempre teve a sua fé e a sua esperança no Senhor Deus. 50. Jó afirma que não teve soberba ou presunção, pois, se os tivesse, negaria ao Senhor Deus. 51. Jó afirma que desviava os seus olhos de outras mulheres e que era fiel à sua esposa. 52. Jó afirma que nunca foi falso e que nunca furtou. 53. Jó afirma que respeitou os direitos dos seus servos e servas. 54. Jó afirma que ajudou e socorreu as viúvas e aos órfãos. 55. Jó afirma que ajudou os pobres e os necessitados. 55. Jó afirma que deu amparo ao estrangeiro e ao viajante. 55. Ou seja, segundo suas afirmações, Jó afirma que praticou a caridade de maneira plena. 55. O livro de Jó tem 42 capítulos e nele tu encontrarás todos os detalhes desta surpreendente história. 55. Ao final da história, como Jó não pecou diante das tentações e dos sofrimentos, o Senhor Deus restituiu a Jó tudo em dobro do que ele possuía e também lhe dá novamente filhos e filhas. 55. Veja o relato que encontramos na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, no livro de Jó 42, nos versículos 12 a 17. 56. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, 56. Pois teve quatorze mil ovelhas e seis mil camelos, e mil juntas de bois e mil jumentas. 57. Também teve sete filhos e três filhas. 58. E chamou o nome da primeira, Gemima, e o nome da segunda, Kézia, e o nome da terceira, Kerem-Apuk. 58. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. 59. E depois disto, viveu Jó cento e quarenta anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a quarta geração. 59. Então morreu Jó, velho e farto de dias. 60. Quantas tentações e sofrimentos passou Jó, não é mesmo? 61. E nem mesmo assim, com todas as suas perdas, sofrimentos e doenças injustificadas, nem mesmo assim, Jó blasfemou contra Deus. 61. Jó teve a paciência perfeita. Jó teve a fé perfeita. 62. Jó acreditou na justiça de forma perfeita. 63. Jó acreditou em Deus de forma perfeita. 63. E por acreditar que nada havia no mundo além da justiça, por acreditar e reter a fé de que Deus é justo, 64. Jó teve paciência e foi capaz de manter a esperança para aguardar a justiça de Deus, 64. Que haveria de se manifestar, pois Deus é justo e benigno, e haveria de proceder com justiça, 65. Porque Jó sabia que nunca transgrediu as leis de Deus. 65. Jó sabia que sempre se desviou de praticar o mal. 66. Jó sabia que era íntegro. 66. Jó sabia que era reto. 67. Jó sabia que era temente a Deus. 67. Jó, de forma que Deus, sendo justo, haveria de proceder com justiça. 67. E foi o que aconteceu, de forma que Deus lhe restituiu tudo em dobro o que lhe fora injustamente retirado. 68. E tu, tens fé na justiça? 69. Tu és capaz de continuares sendo justo, mesmo diante dos problemas que ora enfrentas ou que venhas a enfrentar? 69. Tu tens fé em Deus ao ponto de manteres a tua esperança, mesmo diante dos problemas que ora enfrentas ou que venhas a enfrentar? 69. Tu tens fé na justiça de Deus? 69. Tu és capaz de te manteres íntegro e reto, mesmo diante dos problemas que ora enfrentas ou que venhas a enfrentar? 69. Tu tens fé na benignidade de Deus? 70. Tu acreditas que ser justo é o único caminho que tu tens a seguir? 71. Tu acreditas que ser justo é o único caminho que tu tens a seguir? 71. Tu acreditas que ser justo é o único caminho que tu tens a seguir? 71. Veja os ensinamentos que encontramos na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de Tiago 5, 72. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. 72. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. 73. Ouvisteis qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu? 74. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. 75. Alguma vez, ou algumas vezes, ou várias vezes, ou muitas vezes, a vida pode não ser fácil, 75. E os problemas que se enfrentam podem ser grandes, ou enormes, ou até mesmo terríveis. 75. Mas o mais importante é tu manteres a tua fé em Deus, porque Deus existe. 76. O mais importante é tu manteres a tua fé na benignidade de Deus, porque Deus é bom. 76. O mais importante é tu manteres a tua fé na justiça de Deus, porque Deus é justo. 77. O mais importante é tu manteres a tua fé na piedade de Deus, porque Deus é piedoso. 77. Isto é, Deus tem compaixão pelo sofrimento de seus filhos e filhas. 77. Assim, tem fé, tem paciência, tem esperança, tem perseverança, porque aquele que se desviar do mal até o final, 78. Aquele que se mantiver íntegro e reto até o final, aquele que se mantiver justo até o final, 78. Enfim, aquele que for perfeito até o final, receberá a coroa da vida, e o seu nome será escrito no livro da vida, 79. E ganhará a vida eterna no reino de Deus. 79. Na jornada de tua vida, ama a Deus sobre todas as coisas até o final. 80. Ama até o próximo como amas a ti mesmo até o final. 80. Guarda as leis de Deus e os mandamentos de Jesus até o final, e ganharás a vida eterna no reino de Deus. Referências bibliográficas Os trechos da Bíblia Sagrada que estudamos hoje são da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, do site biblias.com.br barra ACF online. Na internet, eu tenho o meu canal do YouTube chamado Nilson Brenna, onde você pode assistir em seu celular todos os meus programas gravados aqui da rádio. Meu canal do YouTube chama-se Nilson Brenna, e meus vídeos também estão no meu Facebook, chamado Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens. Primeira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Segunda mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. E a terceira mensagem, Jesus te ama muito mais do que podes compreender. Eu sou Nilson Antônio Brenna. Muito obrigado. Você acaba de ouvir, na Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. milagreta, milagreta, para você conhecer já se famílio. Sua anuações eita como o seuuна é. E se amém falando, veja há rep McDmosãoxta. eita onde mais do que podes compreender. Amém. 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 Amém.